Bom dia, pessoal. Estou passando aqui nesta manhã para fazer mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu estou aqui na minha chácara. Eu vou mostrar para vocês. Acabei de limpar ali a horta. A hortinha é pequena, mas o passarinho desce em cima, então eu cobri ela e agora eu vou plantar. E eu quero mostrar também para vocês a minha compostagem. Aqui, eu coloco. Aqui vocês não estão vendo direito por causa do sol. O sol está quente. Tem bastante minhoca. Olha só quanta minhoca. Tem bastante minhoca, está bem estercada. E eu vou colocando aqui o esterco, folha seca, esses galhos podres, né? E transforma nessa compostagem. E eu coloco lá na minha horta, na planta. Até o milho eu plantei com um pouco dessa compostagem aqui. Agora eu quero mostrar para vocês onde eu carpi. Depois eu vou descer ali e vou mostrar para vocês a minha roça que já começou a soltar espiga. O povo chama de boneca, né? Começou a embonecar, que é a espiguinha, né? Começa a sair. Mas agora eu vou mostrar para vocês a horta. Está bastante calor aqui. Quente, quente mesmo. O sol está fervendo. Eu já estou derramando suor. Meu Deus! Olha só como é que eu estou. Olha só. Está vendo? Estou derramando suor aqui. Olha. Jesus amado. Mas vamos lá, né? O homem não pode parar. Então eu quero mostrar para vocês. Isso aqui eu estive cavando aqui. Depois eu vou acertar para fazeleiro aqui para fora também. Olha aí. Esterco de compostagem. Está vendo? Aqui é esterco. Tudo compostagem. Não tem química nenhuma aqui. E aqui eu quero mostrar para vocês. Eu acabei de carpir aqui. Tirei o mato aqui. O mato estava muito alto. Estava a altura desse aqui, ó. Aí que eu fiz e preparei a terra, né? Coloquei esses praxos aqui embaixo. Forrei. Aqui eu tirei eles. Agora está amontoado aqui. E coloquei a terra em cima para matar o tiririca. Tinha muito tiririca ali. E achei umas verduras aqui. Eu vou levar para a mulher fazer para nós comer. Colocar na sombra aqui. Senão vai secar tudo. Vou pôr aqui na sombra. Já está secando. É muito rápido, né? Achei bastante aqui, mas já murchou. Veja bem como é que pode. A verdura é assim, né? Tem gente que não gosta de trabalhar com verdura. Principalmente nessa época. É difícil trabalhar com verdura. Porque ela murcha muito rápido e as pessoas não compram, né? Então tem que ter água para colocar dentro da vasilha com água, uma bacia, né? E deixar ali, senão perde tudo. Verdura de folha, né? Então eu carpi aqui. Tirei o mato. Veja bem para vocês verem. Tirei todo esse mato aqui. E agora eu vou passar o rastelo. Tirar tudo, tudo, tudo. Daí vou fazer leiro e vou semear. Semear rúcula, que já sai e fica aí mesmo, né? E não precisamos mudar. A gente já faz certinho assim. Faz aquelas candalitinhas. Riscar, faz aquelas gotinhas assim. Com qualquer coisa, com um pedaço de bambu, alguma coisa. E daí semeia lá dentro. Mas é isso aí. Agora eu vou descer ali e vou mostrar para vocês a roça. Como que está. A rocinha. A rocinha do Roque. Do Zé Roque. Olha aqui. Está vendo aqui? Olha. Eu falei para vocês que eu ia mostrar. Olha. Olha a lourinha aqui. Já está saindo o cabelo dela. Olha que maravilha. Está vendo? Essa está loura. Tem uns que saem vermelho. Mas essa também é loura. Espiguinha loura. Está vendo aí? Bonita, né? Agora eu vou mostrar ali para vocês ver. Os morangos. Os moranguinhos. Como que estão. Olha só. Olha aí, olha. Que coisa linda, né? Olha só. Eu gosto de ver. Me enche o meu coração de alegria. De ver a natureza de Deus. Como que Deus é bom e dá o crescimento. É em tudo. Ele dá o crescimento. É só plantar. Cuidar. E o resto ele faz. Nós temos os cuidados que nós temos que fazer, né? E ele dá o crescimento. Nós adubamos. Nós limpamos. Não deixamos ficar no mato, né? Então existe uma palavra na Bíblia que diz que nós somos lavoura. Nós somos lavoura do Senhor. E Deus sempre prepara alguém para cuidar da lavoura. Quem que seria essa pessoa? É uma pessoa responsável que prega a palavra, que ensina, que não concorda com o erro, né? Então esse é o agricultor espiritual. Aí está. Porque existe aquele que planta e não esquenta a cabeça de cuidar, perde todo o trabalho, né? Mas quando planta e cuida, aí as coisas mudam. Aí outro aqui, ó. Maravilha, né? Vou mostrar mais para vocês. Vou mostrar mais aqui. Para a semana que vem ela vai estar toda completa. Agora ainda tem algumas que não estão, né? Então alguns que adiantam, né? Existe. Normal na roça. Na roça é normal. Algumas só adiantam a florada. É assim também nós. Não é verdade? Nós, como lavoura de Jesus, né? Tem alguns que adiantam a florada. Adiantam o fruto. Isso é muito maravilhoso, né? Muito maravilhoso. Vou indo aqui para baixo. Olha aqui. Olha aqui o caixa de banana. Olha aí. Pé de banana. Olha o caixa. Aqui os dias estão bons de cortar. Mala, filha. Glória a Deus. Vamos ver mais. Vamos ver mais. Coisa linda, hein? Olha só. Olha a bênção de Deus aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o morango. Olha que coisa linda. Olha. O morango. Aqui, ó. Olha só. Olha aí, está o morango. Vamos ver mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais por aí. Olha lá. Pequeno na flor. Olha aqui. Esse aqui está na flor. Vou mostrar para vocês. Olha que bonitinho na flor. Olha que lindo, ó. Olha. Está muito, muito... Ai, cobri aqui. Deixa eu ver. Olha que belezinha na flor. Olha isso, ó. Muito bonito, né? E assim vai. Vou descer mais, ali. Descer mais. Vou descer. Olha. Olha aqui, ó. Olha aí. Olha a lindeza aqui, ó. Olha a lindeza, ó. Está andando para ver? Coisa linda, né? Muito bonito. E aí vai. Vamos para frente. Vamos para frente que tem mais. Olha só. Graças a Deus. Olha que maravilha. Olha o outro aqui, ó. Olha só. Esse está um pouco maior. Está amarelinho, amarelinho. Coisa linda, né? Muito bonito demais. Louvado seja Deus, né? Que abençoa a nossa vida aqui na terra e dá o crescimento das coisas que nós vamos fazer com o Senhor Jesus. Vamos ver mais. Vamos ver mais. Vamos ver mais. Vamos ver mais. Em nome de Jesus. É uma benção, Deus. A roça é muito maravilhosa. Para a gente morar na chácara. É uma chácara. Emprantar. É coisa... É coisa inexplicável, né? É gostoso. Você vai depois pegar os frutos. Você fica muito contente de pegar os frutos que você plantou com a sua mão. Você pôr aqui, ó. Isso junto vai tirar. Olha. Para não atrapalhar. Ele pode atrapalhar. É a produção do pé dele. Tirei ele fora. Tirei fora. Olha só. Coisa linda, hein? Olha o tamanho do pé. Olha só. Tudo soltando. Começando a soltar. A semana que vem eu acho que vai dar para ver mais. Aí eu vou estar mostrando. Depois eu vou estar mostrando para vocês a colheita. Quando eu estiver colhendo, eu vou mostrar para vocês. Amor? Em nome de Jesus. Então eu vou indo por aqui. Mas nunca esqueço. Vocês. Todos vocês. Pequenos, grandes, ricos, pobres. Quem for que cooperar com o canal do Zé Roque. Nunca vai perder seu tempo. Porque Jesus vai te dar. É um dobro, triplo. Vai te dar muito para você. Isso eu creio. Porque eu creio no Senhor Jesus. Aqui a flor aqui, ó. Olha a flor frita. Aí, ó. A vermelhinha. Essa aqui é a vermelhinha. Olha só. Coisa linda. Está vendo? É bonito, não é? Que Deus abençoe vocês. Todos vocês. Continua assistindo o meu canal. Meus vídeos. Vê lá que você vai encontrar. Vídeo da palavra. Procura lá. Que você vai encontrar, tá? E se você quiser deixar o pedido de oração. Deixe. Deixe lá nos comentários. Deixe. Faça isso. Toma a decisão. O Zé Roque vai estar lá no nato orando por você. Não importa o teu problema. Jesus vai dar a vitória. Ele vai sanar o teu problema. Deus abençoe. Amém. Amém.